Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h34 da manhã do dia 23 de setembro de 2024. O vídeo de organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, como sempre. Link para a lojinha do canal também, lembrando o portfólio e todas as operações feitas no canal com preço e data paga abertos no canal em várias localidades ali, tanto no feed do Insta, quanto na aba comunidade aqui do YouTube, quanto nos vídeos das análises. Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira negativo para o portfólio, um volume fraco, mercado em modo desespero completo, certo? Acontecimentos, a gente teve a Moody seguindo a S&P e reduzindo a nota de crédito da Azul em um notch, em um nível. Nada que chame a atenção, dado que a gente já tinha o ponto inicial da S&P, então isso daqui é basicamente, possivelmente vem a FIT na sequência, certo? Basicamente as três maiores ali andando em consonância para justamente não ter discrepância entre uma e outra, elas acabam agindo dessa forma, que é um delta corporativo, um delta... não querendo se distanciar, dá mais nada que chame a atenção, a gente já teve lá a redução de nota pela S&P e volto a reforçar. Vejo como dando nota ali com base no curtíssimo prazo e não no médio e longo da operação. Acionistas da Moody aprovando a aquisição da TocStock em assembleia, como dito, tentativa de trabalho dos fundadores da TocStock não resultou em nada. O Opportunity, o banco de investimento vendendo 48% da Santos Brasil para uma operação francesa de grande porte, se não me engano a terceira maior de gestão de portos e containers do planeta, por R$6,3 bilhões, R$15,30 por ação é o preço pago ali, aproximadamente 20% de prêmio sobre o fechamento da sexta-feira, e aí a gente deve ter algum nível de alteração ali no controle da operação, e por isso justamente talvez um direcionamento ali diferente da Santos Brasil daqui para frente, no que tange de estratégia de negócio. A gente via eles reduzindo o capital recentemente, agora é possível que a gente tenha outro nível de dinâmica ali, dado a mudança ali no maior acionista. H&M é a marca sueca, se não me engano, de roupa budget, tipo Zara e por aí vai, é que Zara aqui no Brasil é um pouco mais caro, está falando de entrada no Brasil, mercado já desesperando com o possível efeito da operação em operações como Guararapes e Renner, eu cito as duas aqui porque as duas estão no portfólio, eu reforço que não faz qualquer sentido esse desespero todo, a gente viu esse desespero tomar o mercado quando a Zara entrou no Brasil, e a gente vê o nível da Zara completamente diferente, porque operar Brasil não é trivial, eles acham que vão entrar aqui com roupa baixo custo, e a coisa não bate com a dinâmica de tributação, não bate com a dinâmica de mercado no Brasil, e por aí vai, e aí hoje em dia a gente vê a Zara sendo quase premium aqui no Brasil, enquanto lá fora a Zara é budget, é bem barata. A gente viu isso acontecer na sequência, o mercado parece que não aprende, a gente viu isso acontecer na sequência também com o Forever 21, o Forever 21 entrou no Brasil, ia derrubar todas as operações de roupa mais em conta, como o Loja Zé Negoarapes, faliu pouco tempo depois. E mais recentemente a gente viu a XIM, que de fato tinha um modelo de negócio que com base na tributação favorável aqui, e a forma escusa que era feito o negócio de envio de mercadoria, conseguiu por algum tempo atrapalhar um pouco as operações, não é nada que chamasse muita atenção, e agora com o aumento da tributação volta a ter dificuldades. É que também tentou entrar no Brasil através da parceria com a Coteminas, nem vingou aquela parceria, a Coteminas entrou em recuperação de céu, então eu volto a dizer, se você olha o passado das coisas que aconteceram, de momentos próximos desses, que tentaram entrar aqui e causar, não é assim que funciona. Certo? Operar Brasil tem eu fazendo gracinha em seleções tempos atrás, do tipo, vem, vem e vamos ver como é que é Brasil, porque aqui o buraco é mais embaixo. Certo? Então assim, tivemos aí três exemplos anteriores, nos quais sempre acontece isso, vem entrar uma marca de baixo custo no Brasil, não, vai ser revolucionário, eles vão acabar com o mercado, e bam, uma atrás da outra tomou na cabeça. Então zero preocupado com essa dinâmica competitiva que vem a H&M. Vale, a Vale, descartarizando mais uma barragem em Minas Gerais, um movimento na direção positiva, mas eles têm ali eventualmente esse tipo de coisa acontecendo, de problema, agora recentemente a fissura ali na barragem de Ouro Preto, se não me engano, então algo aí para observar, mas eles estão indo, esse é o movimento na direção correta. E por último aqui as transações com o PIX subindo 61% no primeiro semestre, superando a soma de todos os outros meios de pagamento, consolidando a mudança no setor. Algo que a gente comentou lá atrás, antes do PIX surgir, diga-se de passagem, não estava nem esperando que tivesse o PIX, o PIX foi uma surpresa ali no sentido de acelerar essa mudança, mas lá atrás, nas análises da Cielo, a gente já dizia que o modelo de adquirência não é algo que tem médio e longo prazo viável, então maquininha, esse tipo de coisa, vai acabar. A gente viu agora lojistas, uma grande quantidade de lojistas dizendo que vem o final das maquininhas, então basicamente aqui consolidando esse movimento com o PIX, acelerando o processo de redução de atrito nos meios de pagamento. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, obviamente vocês sabem que são todos do portfólio, porque aquilo dali é um pânico generalizado, descabido. Ah, Cassino, mas por que você não está aumentando posição? Tínhamos algumas ordens na sexta-feira para aumentar a posição, não bateram no preço e eu tinha pego ativos ali muito mais baratos do que hoje a gente tem o preço, certo? Se não me engano, ali você pega Banco Pan, por exemplo, a ponta mais barata tem 80 e tantos por cento de ganho, Guararapes também está nessa vibe. Então assim, por mais que a gente tenha tido quedas mais agressivas nos últimos três dias de pregão, não chegou ainda a tocar em grande parte dos ativos nos meus preços mais baratos. Tem alguns ali que têm muita distância, parece que o momento é muito negativo, mas é muito mais um apavoro do mercado como todo. A gente já tinha algum nível de evolução em várias das operações do portfólio. Hoje, vamos observar, continua caindo, a gente tem ali algum multi, Zemp, e essa aí chamam a atenção por estarem perto do preço ali para a pegada para mim. E dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a avançar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí durante o dia de hoje, mais tarde no ativo chamando a atenção e por último de noite, das 8 às 10, a live, tirando dúvida de vocês, é só ir lá e postar no chat e tal, as dúvidas que eu tiro lá e depois saem os seleções no dia de amanhã. Valeu galera, beijão, bom dia!